O crime de incêndio, além de ter a previsão no artigo 250 do Código Penal, tem a previsão também no artigo 50, salvo engano, da lei de crimes ambientais e do 40 ao 45 também da referida lei. E neles traz vários elementos do tipo, ou vários verbos do que seria a conduta. O do 250 do Código Penal, ele fala muito claro sobre isso, quando você coloca em risco a vida de outro, patrimônio de outro, tem também o caso do incêndio culposo e tem umas outras situações também quando se dá com a finalidade de prejudicar, etc. Só que no Código Eleitoral, nos crimes ambientais, na lei ambiental, ele muda um pouquinho. Basta você, conforme a lei, colocar fogo em uma determinada região, em uma determinada área, por exemplo, de reserva, já se configura o delito. Bom, e quando o incêndio, ele é, como o senhor falou aí, na situação de reserva, né? Às vezes a pessoa coloca ali, de fato, porque ela quer colocar aquele fogo. E se ela for pega em flagrante, inclusive eu já parto por uma pergunta que nós recebemos pelo WhatsApp, qual deve ser a atitude da população, sabendo que é crime, pegar uma pessoa nessa prática de colocar fogo? Então, pela regra, pela lei, a Constituição garante o direito a dar voz de prisão a qualquer pessoa do povo, ou seja, qualquer pessoa do povo, se determinar com a situação. A pessoa colocando fogo numa reserva, numa lavoura, num terreno, baldio, é só para repetir aos telespectadores a lei de crimes ambientais, ela fala muito claro dessa questão de pôr fogo, né? Sendo bem claro, o fato de você já colocar fogo em determinado local, já configuraria, pelo menos de início, uma possibilidade do crime. Você pode dar a voz de prisão a essa pessoa, e autorizar em flagrante, chamar as autoridades policiais. A questão na prática é só um pouco diferente, né? Porque, apesar do povo poder dar a voz de prisão, qualquer pessoa do povo poder dar a voz de prisão, Então, qual que são os meios que você vai garantir essa prisão, né? A polícia militar, a polícia civil, por exemplo, garante uma prisão em flagrante porque detém as forças da arma, da algema, então tem um respaldo estatal para utilizar os meios adequados da força. E a pessoa comum, não, né? Então, assim, o correto mesmo, dizendo do ponto de vista prático, né, e não tão teórico, é que assone as autoridades policiais, seja a polícia militar ou a polícia civil, e agora também a polícia ambiental, a patrulha rural, que é uma ala, né, da polícia militar, e faça reconhecimento da pessoa, preste o policial de ocorrência, faça termos de declarações dentro da delegacia, e, com certeza, a autoridade judiciária vai prosseguir com o competente inquérito policial, enfim, seguir o trâmite normal. E importante a gente destacar também o Matheus aqui, dentro da nossa programação, essa pessoa, ela vai responder a que tipo de crime, além do crime de incêndio? Ela pode ficar presa? Como que funciona? Assim, vai depender muito das circunstâncias que foi cometido o crime. Primeiro, a verificação do dolo, né, se tinha vontade e consciência de querer ter feito aquilo. O segundo foram as circunstâncias, por exemplo, alguém vai lá e coloca fogo na lavoura de algum produtor com interesse de prejudicá-lo. Isso vai ter um aumento considerado na pena, o próprio Corpo Penal fala sobre isso. nos crimes ambientais também tem uma certa circunstância que agrava ou qualifica essa conduta. Por exemplo, o cara foi lá no fundo do terreno dele e colocou fogo no terreno e acabou matando um tamanduá-bandeira, por exemplo. Isso aí vai ter um outro problema, que é um outro crime, né? Então, pode gerar outras consequências, não só específicas do incêndio, né? E a questão da prisão vai ser analisado os requisitos, se é possível ou não. Porque dentro do sistema nosso processual, nós temos a questão da prisão preventiva e ela tem uma série de requisitos no Código de Processo Penal. Mas vamos dar um exemplo bem genérico. Um cara que habitualmente comete esse tipo de crime. Habitualmente, ele coloca, já foi preso duas, três, quatro vezes, chega a um ponto que possivelmente o juiz vai determinar a sua prisão preventiva por conta da situação de reincidência. Ou uma pessoa que já tem um histórico de outros crimes, ou até mesmo pela gravidade do conjunto que foi feito. Por exemplo, o cara põe fogo numa parte, num dois, três terrenos e lastra o fogo, pega em rede elétrica, incende o bairro, enfim. Então, diante a gravidade concreta, enfim, pode se levar a sim responder um processo criminal preventivamente preso. E importante aqui, eu quero destacar, né? Que o ano passado, Alto Garças sofreu e muito com essa situação de queimadas porque um incêndio de grandes proporções atingiu o nosso parque ecológico, que é uma área preservada. Então, de acordo com o que o senhor disse, se essa pessoa, né? Que colocou aquele fogo ali, fosse pego em flagrante, e ela teria vários quesitos para responder, é isso? Sim, porque feito a apuração pela autoridade policial, ela vai apurar as circunstâncias do incêndio, a motivação da pessoa, aí a questão de animais, ou até mesmo de flora ou árvores que tem um certo caráter já protegido por lei. Então, assim, vai analisar tudo isso. Então, às vezes a pessoa acha, ah, mas é um crime de incêndio, sei o quê, vou responder três meses, seis meses, dois, três anos de prisão, não vira nada, né? Faça acordo, mas dependendo do que os resultados dessa consequência, tem uma gravidade muito grande. E sem contar que vai também para o histórico da pessoa ali, né? Isso já conta e é algo muito importante. Bom, e o simples e direto é aconselhar a população a não colocar fogo, né, doutor? Até uma questão seguinte, antes dessa questão criminal, no Brasil nós temos um pouco também esse defeito de querer criminalizar tudo, achando que vai resolver. Só que o importante é a população saber que isso faz mal, não só para o meio ambiente, faz mal para a população, porque a fumaça, ela é tóxica, ela tem um certo substância já comprovada. Nós temos idosos, crianças, enfim, pessoas que têm problemas respiratórios, como asma, bronquite, etc. Então, assim, é mais uma conscientização de bom convívio social. Às vezes a pessoa acha que queimar o lixo do fundo do quintal não vai ter uma consequência e talvez tenha uma consequência não só grave do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista pessoal. Às vezes um familiar passa mal com isso, ou às vezes algum animal silvestre, principalmente em questões de animais pressionantes, entra para dentro da casa por conta disso. Então, assim, nós temos muitas consequências. Por isso que o importante é fazer o preventivo, é auxiliar, é fazer propagandas e programas de conscientização. Legenda Adriana Zanotto